Estamos aqui no domingo 14 de outubro de 2018 em Ibirassu, no santuário Nossa Senhora da Saúde para a Romaria, a terço dos homens. Estamos chegando agora, mais ou menos 9 horas, o pessoal aguardando aqui para subir para o santuário Nossa Senhora da Saúde. Já passou o trem por aqui, o trem de ferro da Vale do Doce, futuramente aqui terá um túnel, será construído pela Fortes Engenharia. Para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com.br paulomaciel da rádio e o canal no Youtube, Paulo Roberto Maciel. Estava com a câmera ao contrário, que mico, estava ao contrário, mas vocês ouviram, não sei o que foi filmado antes, mas vocês ouviram, o pessoal está aqui aguardando para subir para o santuário Nossa Senhora da Saúde aqui em Ibirassu, neste dia. Agora sim, a câmera estava ao contrário, gente. Tem hora que a gente, né? E até agora? Tá. Tchau. 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 Tchau.